Na cidade de Parelhas, município localizado na região do Ceridó do Estado, uma máquina perfuratriz foi adquirida por meio de uma emenda parlamentar conquistada pelo ex-deputado federal Rafael Mota. Essa máquina tem um estômago. Quando eu fui candidato a prefeitura em 2012, no nosso plano de governo, a gente colocou que iríamos adquirir uma máquina de deputado, caso vencêsse as eleições. Como não vencemos, naturalmente não tivemos como conseguir essa máquina, mas a luta continuou, a luta continuou. Então, quando foi um ano atrasado, eu disse, Rafael, quero apenas uma emenda para Parelhas. Outros anos eu pedia várias emendas, eu e o doutor Alves pedimos várias emendas a Rafael Mota. E o ano atrasado, eu só quero apenas uma emenda para Parelhas. Agora, aqui o dinheiro chega, quero um ano que o dinheiro chega ao município. Eles pagam aqui, para uma máquina perfuratriz. E assim a gente conseguiu. Humberto Boninho e o doutor Alves, juntamente com o nosso grupo, que é comandado pelo nosso líder e maior doutor Tiago, aqui conseguimos a máquina. A Prefeitura entrou com a contrapartida, e hoje estamos tendo a felicidade de perfurar o primeiro poço que vai servir para baixar aqui os prédios da Prefeitura Municipal. A aquisição da máquina contou com a contrapartida da Prefeitura Municipal de Parelhas. O prefeito doutor Tiago enfatizou a importância desse investimento e destacou que a máquina será utilizada prioritariamente na zona rural, buscando solucionar problemas relacionados à escassez de água enfrentados por moradores dessa região. É um dia histórico, principalmente para os agricultores familiares, para as pessoas que trabalham no campo. Nós estamos hoje perfurando o primeiro poço com a nossa máquina perfuratriz. Máquina essa conseguida através de Humberto Boninho e do presidente da Câmara, Alisson. Os que solicitaram ao ex-deputado Rafael Mota, que mandou a emenda, e nós, município, entramos com a contrapartida, até boa, para poder reformar a mercedinha, que estava aqui jogada, ia para leilão. Nós conseguimos reformar e é ela que transportará essa máquina perfuratriz. Entramos em contato com o sindicato, vamos fazer umas regras para sair perfurando os poços, tanto das comunidades como das pessoas. Mas vamos começar primeiro pelas comunidades, dando prioridade às mais distantes e às que tenham mais gente. A inauguração oficial da máquina ocorreu na manhã desta sexta-feira, dia 26, sendo marcada pela perfuração de um poço no chafariz da prefeitura.